Música Boa noite companheiros Nós estamos iniciando aqui a primeira de uma série de palestras sobre a crise mundial Eu queria chamar, eu queria começar essa primeira palestra Chamando a atenção sobre uma curiosidade Que é bastante visível na questão da crise Que é o seguinte E que tem, na minha opinião, tem muita relevância Essa crise, ela se iniciou em julho de 2007 Ela se abriu claramente em julho de 2007 Quer dizer, mais de um ano atrás Nós tivemos naquele momento Já todos os sintomas clássicos de uma crise Com a explosão dos preços do petróleo Das commodities em geral E com o princípio de falência de determinadas instituições financeiras Bom, a curiosidade é que somente nos últimos dois meses É que a crise parece que se transformou no objeto real de debate Como crise Particularmente no meio da esquerda A burguesia, logicamente Até por um interesse direto, imediato, comercial, financeiro Procurou jogar totalmente para baixo a crise desde o princípio Quando ficou claro que havia uma decomposição Do mercado imobiliário de alto risco norte-americano Chamado subprime Eles procuraram, pelo menos na imaginação Circunscrever a crise daquele mercado Quando eles já sabiam E já era mais ou menos óbvio Inclusive alguns analistas da burguesia falaram isso logo de cara Que a crise Ela iria se estender por toda a economia Não havia como Imaginar Que a crise pudesse se circunscrever Apenas a um determinado grano de investimento especulativo Bom, por que que eu Por que que eu chamo a atenção disso daí? Porque a esquerda também teve o mesmo comportamento A primeira coisa que chama A atenção na crise É que A primeira vítima da crise Talvez não a primeira vítima Porque as empresas começaram a cair logo do começo da crise Mas uma das vítimas da crise Com certeza Foi a crença de que o capitalismo estaria imune a crise A tal ponto Essa crença era sólida Que nós tivemos aí Mais de um ano Para que caísse finalmente As pessoas As pessoas caíssem das nuvens e se dessem conta de que há uma crise capitalista Agora nós temos a situação oposta A crise capitalista Ela se transformou Na crise Há inclusive pessoas que levam a coisa Estão lá no posto É como se A última crise do capitalismo Teria sido em 1929 E agora De repente 80 anos depois Quase no aniversário do O prédio da bolsa de Nova Iorque No capitalismo Ninguém saberia explicar Por que entrou em crise novamente O que também é uma interpretação absurda Essa confusão Que há sobre a crise Ela não é casual Ela é um fenômeno ideológico decisivo As pessoas não estão De forma nenhuma Acostumadas ou preparadas Para imaginar Que a sociedade em que elas vivem Vai entrar em colapso Ou digamos assim Está entrando em colapso Esse é o fato visível da crise Isso da parte do Do cidadão comum É normal O cidadão comum Ele vive Diretamente sob o impacto De uma profunda Dominação ideológica da burguesia Que as pessoas costumam traduzir Como sendo a influência dos meios de comunicação Mas não é a influência Dos meios de comunicação Isoladamente É uma mentalidade que é formada Pela classe dominante E a classe dominante Vem procurando apresentar justamente O capitalismo Como uma fortaleza Inexpugnável Como um tipo de sociedade Um tipo de regime econômico social Invencível Daí que a crise Ela começa Ela se expressa Através de todo um impacto E um grande debate ideológico Uma segunda Coisa que a gente deve chamar a atenção Sobre o aparecimento da crise em geral Para toda a sociedade A partir do momento que a burguesia É obrigada a reconhecer Que o sistema entrou em colapso É que isso daí não é praticamente não é falado É que não faz 15 anos E a imprensa mundial Os intelectuais As universidades Todo tipo de atividade Propagandística da burguesia Havia proclamado A morte do socialismo E a vitória definitiva do capitalismo Hoje Nesse mês de dezembro de 2008 Ninguém nem lembra Dessa campanha ideológica Avassaladora Que foi colocada na época É importante lembrar isso daí Porque ser consciente É ser consciente Do movimento ideológico Da sociedade também Não apenas dos fatos Em estado bruto É ser consciente De como Todos os acontecimentos Eles acabam passando Por uma espécie De processador ideológico Quer dizer Quando houve a queda Do Moro de Berlim Depois a queda Da União Soviética Esse fato Que nós Naquele momento Assinalamos Que era mais um episódio Da crise capitalista Quer dizer Dessa crise Que nós estamos discutindo aqui Foi apresentado Pelos capitalistas Como o contrário Como uma vitória No capitalismo Que mostrava A vitalidade O vigor E a permanência Do capitalismo Hoje Fica claro Está certo Que não se tratou De nenhuma vitória histórica Que era tudo Uma enrolação ideológica Era tudo Uma cortina De fumaça Ideológica Agora Que teve importância Nós não podemos negar Porque afetou Inclusive A esmagadora A maioria da esquerda Serviu como base Inclusive Para um fenômeno Esse sim Material E muito importante Que foi A integração Da maioria Da esquerda Mundial Ou digamos assim A conclusão Da integração Da maioria Da esquerda Mundial A política Do imperialismo Sobre a base Da ideologia Que o socialismo Havia venecido E o capitalismo Mostrava um vigor Novo Uma outra coisa Que a crise Apresentou Também Sempre destacando Os fenômenos Mais aparentes Da crise É que Essa crise Ela é uma crise Incontroversa Formou-se Uma unanimidade Mundial Entre todas as pessoas Que o capitalismo Entrou numa fase De crise Se não Um colapso Completo Mas uma crise Da maior gravidade Esse consenso Também pode parecer Natural Para todo mundo Mas ele não é natural Quando houve A crise de 1973 Que do ponto de vista Material Atingiu níveis Muito superiores Ao nível Que esta crise Atingiu até agora Havia muita discussão Sobre se realmente Seria uma Uma crise mundial Se seria uma crise Passageira E etc e tal Agora Criou-se Uma unanimidade Muita gente Que até ontem Achava que A vitória Do neoliberalismo Por assim dizer Era completa E etc e tal Agora está procurando Analisar A perspectiva histórica O caráter Generalizado Da crise Que nós temos aqui Não faltam Discussões Sobre se essa seria Ideológicos Está claro Que a atitude Da burguesia mundial É muito defensiva A burguesia fala em Do neoliberalismo Do neoliberalismo Do neoliberalismo Do neoliberalismo Do neoliberalismo Do neoliberalismo descer. Descer.